Que decisão é essa? Que decisão é essa da Camille? Meu Deus, é por isso que tá D1 É por isso que tá D1, irmãozinho Que isso, pai Que isso De todas as decisões, era só o cara sair vivo, mano Relate, rapaziada A base tá segura comigo A base tá segura com o pai A base tá segura com a hotel aí Caralho Caralho Cara, deu penta aqui, mano Cara, deu penta aqui, mano Tô jogando quando eu deixar aí o fake Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Caralho Caralho